Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. E o senhor já comentou então que são jovens entre 19 e 22 anos ali foragidos já daqui do presídio de Camacuã. E o senhor poderia detalhar mais o perfil desses jovens? Como eu disse antes, já tem antecedentes por crimes graves, também por roubo, especialmente aqui na região de Camacuã. São jovens, costumam utilizar motocicletas na prática desses roubos. Normalmente as vítimas são abordadas quando ou estão entrando no veículo que estava estacionado, ou quando estavam chegando próximo ao local de destino, na sua casa, ou enfim, na casa de um parente. Então nós recomendamos sempre que, nesses casos, as vítimas tenham o maior cuidado antes de entrar no veículo ou então quando estão chegando na sua residência, que é o momento preferido deles fazerem a abordagem. Como eu disse, usando motocicletas, normalmente o carona desce armado da motocicleta, rende o motorista, e aí já praticam o roubo e fogem na sequência, um de moto e outro com o veículo roubado. Se Lula for candidato, se puder ser candidato, não haverá eleição. Se houver eleição e ele ganhar, não tomará posse. E se tomar posse, não governará. Eles não deram golpe para deixar o Lula voltar. Por isso, não basta concentrar todo o esforço dos opositores, dos trabalhistas de uma maneira geral, dos esquerdistas, dos progressistas. Não basta concentrar todo o esforço na batalha judicial do Lula e na campanha eleitoral dele para 2018. Isso é insuficiente. Para entender isso, me parece que um fator fundamental é o medo. O medo existencial, o medo de estar no mundo. Quando nós falamos dessa onda conservadora, dessa reação conservadora que está se organizando, ultraconservadora, inclusive, até de extrema-direita, antidemocrática, o que nós vemos, no fundo, são pessoas que têm medo, incapacidade de entender o mundo, incapacidade cognitiva, incapacidade emocional, de enxergar que a pluralidade do mundo, a sua complexidade, é justamente a sua riqueza, a sua beleza. Então, são pessoas que sentem-se ameaçadas pelos avanços das mulheres, da população LGBT, dos negros, pela mobilidade dos imigrantes, dos refugiados. São pessoas que sentem-se inseguras, ameaçadas, porque o modo de vida delas, tradicional, está, de fato, sob ameaça e não vai voltar. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com